Eu sou uma pessoa, assim, acho que como é um tipo de psicopatia, né? Então, pra mim, eu não sou muito afetada emocionalmente. Eu acho que é muito diferente de ti, isso a gente tem uma diferença enorme que tem a ver com... Eu não sou afetado! Nem emocionalmente! Não sei nem falar emocionalmente. Emocionalmente estável. Nem carente. Nem carente. Nem, imagina. Olá, meus chapas! Chapa Comigo, segunda temporada. E hoje, eu tenho uma convidada muito especial. Minha Pillow Talk, minha montanha russa. A pessoa do signo de gêmeos. Aquela menina que, quando está braba, é muito Raquel. Mas, na maioria das vezes, é doce, como a Rutinha. Eu recebo hoje a minha querida, amada, namorada, Lúcia de Menezes Farias. Oi! Vuga gatinha! Tudo bem? Sim! Tudo bem! Bem-vinda! Bem nervoso, mas sim! E aí, gostou do cenário? Tá lindo esse cenário. O que te lembra? Me lembra a minha casa, não é mesmo? Tantos lixos, tantas caçambas reviradas, tantos amigos que entregam porcarias na minha casa. Queria aproveitar para dizer, não estou mais recebendo porcarias. Minha casa está com a lotação esgotada já de porcarias. É, não. Já tem eu. Para mim, essa talvez seja a entrevista mais difícil. Porque, imagina, eu acordo, como diz uma prima minha, imagina tu trocar remela com uma pessoa. E aí, eu fiquei pensando, o que eu ia te perguntar? Então, eu vou começar com o básico, o kit chapa. É vinho, né? Maconha, alegria também, amigos, viagens, tudo. Então, o combo maconha e vinho dá isso. Essa alegria, essa viagem. Às vezes, não precisa também, né? Tem a viagem, um bom papo também. Um bom papo me chapa. Gosto de conversar muito com as pessoas, assim. Muito bem. Então, vamos começar a cozinhar. O cardápio de Lúcia é um polvo lagareiro com grelos. Nós não encontramos grelos, porque está tudo em Portugal. E a gente trouxe essa couve crespo aqui, que vai funcionar muito bem. Tem um detalhe, que é batatas ao murro. A opção foi porque, nesses 18 anos, tu quer me dar um murro. Tem vezes que tu quer dar um murro. É, se eu quisesse, eu já teria dado, no caso, né? São 18 anos. Pois é, o clima está esquentando, então vamos acender o fogo. E a chapa está esquentando. E com isso, eu vou te perguntar, o que esquenta a chapa? Ah, acho que é aquela roçadinha, né? Ah, não, é esse que esquenta a chapa? Melhor, então tá. Bom, hoje vamos ter assunto. Primeiro para a convidada. E agora para mim. Você deve ter menos, é mais elegante. Saúde. A gente, quando começou a namorar, nunca acreditou muito em aliança. A gente usou um tênis porque ele desgasta mais rápido. A gente sabe que, então, fica mais fácil renovar votos, né? De seis em seis meses do que a vida inteira, ou para sempre. O All Star, que depois se chamou, passou a se chamar Converse. Então, tu acha que é esse que é o segredo? Conversar, dialogar. Pegou? Acordei às seis para escrever essa. Acredito muito no diálogo, mas, né, temos um processo, não é mesmo? Eu gosto do diálogo com propósito, né? Essa coisa de ficar muito falando, e falando, e falando. Não gosto muito, eu gosto de resolver as coisas. Vê como é que está a chapa. Dá para botar a mão? Tá boa já. E aí, por quem tu põe a mão, meu dedo, na chapa? Não tenho queimaduras severas até hoje. Eu acho que deve ser porque eu não ponho a mão na chapa por ninguém, assim. Acho que eu boto a mão na chapa por mim. Até agora é pela criança, mas acho que em algum momento vou me queimar também, né? Porque é um ser humano. Sempre a gente acaba fazendo alguma coisa, né? Dando uma... Pequenos erros. Pequena queimada, então, não sei, assim. Criança, gravidez. Na época, éramos jovens, loucos e rebeldes. De repente, aconteceu. E aí a gente ficou bem assustado. Eu me lembro que tu foi para Porto Alegre, foi para um casamento. Embarrada? É, um enjoo diferente. Eu disse, tá, mas tu não chegou aí, não comeu um X. Eu prontamente desconfiei, só que eu estava voltando desse casamento. Então, foi ótimo, assim, porque eu passei por bêbada e aí no outro dia também eu vomitei o dia inteiro. É, eu trouxe alguns registros que eu fiz na época, né? Que eu desenhava, eu fazia bloquinhos. Essa é a festa de casamento, né? Com os parentes e tudo. Aqui, cenas dela vomitando. Eu comprei um teste de gravidez com o nome de Confirme. Aqui a nossa conversa por telefone. E aqui o teste. Eu acho muito bonito que eu te dou o teste chamado Confirme e tu volta do banheiro e fala o quê? Não tinha do Neg? Tempos difíceis, a gente não sabia o que queria da vida, mas a gente pôde tomar uma decisão. O que que tu acha hoje de um Estado querer, porque tu escolheu ter, a gente escolheu ter, mas o que que tu acha de um Estado ter que escolher por uma mulher, pelo corpo dela? Triste, né? A gente escolheu porque, na verdade, a gente não tinha escolha, né? Se a gente quisesse uma outra alternativa, a gente ia ter que sair por um mercado muito ruim, muito feio e que várias vezes acontecem tragédias e tudo mais, né? Mas eu não me arrependo, assim como eu não me arrependo de ter a decisão de ter tido a Alice, né? Porque não tava completamente no meu plano, eu nunca fui essa mulher casar, ter filho, cozinhar e esperar o maridinho com a colher de sopa no prato, né? Foi demais, assim, porque a Alice mudou a nossa vida e a gente mora sozinho em São Paulo, né? Não tinha família, a irmã do Toscani mora, mas mora um pouco longe também. Então rolou um desespero, assim, né? Como que isso vai acontecer? E aí a surpresa é que sempre acontece, sempre dá certo, assim. Tem uma questão que tu falou agora, que você nunca foi a mulher muito menininha e tal, e de repente tu está há 18 anos com o cara que foi a criança viada. Até a nossa filha percebe isso porque sempre mãe quer dizer pai e pai quer dizer mãe. Eu sempre gostei de transitar, né? Sempre fui um pouco avessa desde pequenininha, assim, lá de Barbacena. É, avessa esses estereótipos, essas coisas que não me... Ah, não faziam nenhum sentido pra mim, né? Essa coisa do enfeitinho, do rosinha, da boneca. Eu me lembro de ter a idade, assim, todo mundo que tinha a minha idade, meus primos, meus vizinhos eram homens, assim. Daí eu me lembro que eu estava um dia na frente brincando com eles, assim, na rua. E aí eu fiz muque, assim. E aí tinha uma vizinha que falou, tipo, na hora, não, não pode, é feio e tal. E nunca mais na vida eu cumprimentei essa senhora. Foi bom, assim, te encontrar, né? Acho que a gente tem, assim, esse modelo de gênero fluido, de paternidade fluida, de casal, assim. Porque não... Sei lá, né? O que a gente é, na verdade, assim, homem e mulher tem uma fluidez no meio da coisa que é demais, assim. Acho que a pessoa cumpre o papel que ela pode cumprir na hora, né? E aí, se tu acha que tu tá criando uma pessoa melhor que tu? Sim, né? É, mais bela, claro. E faz uma diferença enorme, né? Eu acho que o papel de um pai, assim, o meu pai é um cara, como ele mesmo fala, e como todos nós temos defeitos e qualidades, mas o meu pai nunca deu uma colher de comida pra uma criança, ele teve cinco filhos, né? E nunca trocou uma fralda, certamente, até porque era de pano e tinha que lavar e tudo mais. Eram outras coisas. E eu acho que só dali se ter a tua presença ao lado dela e junto e resolvendo questões e criando questões e discutindo, eu acho que não tem como um ser humano não ficar melhor. Tem que te perguntar, claro, pra mim foi bem forte, porque eu perdi minha mãe com essa doença. Mas como foi o diagnóstico, assim? Tu recebeu um diagnóstico... Rolou o diagnóstico de câncer, era um carcinoma ductal invasivo, inclusive, esse é o nome completo da criança. Que a gente apelidou de Silas, pra não ficar falando câncer também toda hora, até porque a gente tinha Alice. Então vou tirando aqui e colocando. A boa de murro, hein? E aí eu voltei e procurei um mastologista e ela pediu um exame, uma biópsia, e aí se a biópsia indicasse alguma coisa, precisava fazer um segundo exame, né? E aí liga a moça, tava trabalhando, e aí liga a moça do laboratório dizendo, olha, o seu convênio médico não cobre o exame tal, quer pagar ou quer fazer no outro laboratório? E daí, tipo, o exame tal, se caísse a casa, ela praticamente falou, é, é isso aí. Então eu já sabia. E aí quando tu foi lá pegar os outros exames e tal, a gente foi na médica, eu fiz questão de te levar na médica e de ligar pros meus amigos, bem próximos, que na época eles moravam todos perto da gente, era ótimo. E aí eu encomendei uma festa pra quando a gente chegasse em casa pra ti. E aí foi isso aí, depois, a partir de então, milhões de procedimentos e coisas, fui mais apalpada em todo tratamento do que a minha vida inteira. Vamos melhorar isso. Durante o meu período de confinamento, tu posou nua numa revista, né? Escreveu uma carta pro teu corpo. Ali vocês fizeram as pazes, sempre, daqui pra frente é uma grande amizade pro teu corpo. Mais ou menos. Eu sempre fui amiga do meu corpo, né? Ele sempre me levou pra onde eu quis, deu todas as coisas que eu precisava, né? Mesmo durante o tratamento e tal, não tive muitas questões de saúde, foram ali coisas que são acessórias ao quadro e tal, mas nunca tive problemas. Eu considero ainda que eu sou uma pessoa saudável. Mas é isso, assim, eu gosto do meu corpo, não tenho problema, meu problema de imagem, como eu falei, é sobre captura, né? Eu gosto do meu corpo, eu me vejo no espelho, eu tô, eu ando bem, tô tudo certo, assim, não tenho grandes nós. Mas quando eu me vejo em foto, em vídeo, eu não... Não se gosta. Não me gosto. Eu te gosto. Eu te gosto. Falar em comer bem, o polvo tá aqui na pressão, a gente fez aqui, mas pra não atrapalhar o áudio pro nosso amigo Cezinha, né? Ele já tá pronto, tá esfriando. Ai, que bonito! Vou aproveitar que a chapa tá cheia e perguntar o que que não pode faltar numa chapa. Gordura? Gordura. Pega, gente. Não é porque dá essa crocância, olha que linda a crocância, gente. Quer virar pra quê? Quer chapar? Quer chapar? Não, tem a chapa. E esse polvo? É o polvo brasileiro? Falando em polvo brasileiro, tu é uma mulher que, bom, tu compôs uma música chamada Mamilos Livres. O feminismo tão importante diário na nossa vida, que tem me ajudado a quebrar muita coisa, né? Que vem daquela viação gaúcha. Difícil, né, às vezes, pro homem entender isso, né? O quão difícil é, às vezes, pra uma mulher estar simplesmente numa posição onde qualquer homem estaria, né? Eu acho que é triste que essa palavra assuste tanto a tantas mulheres, como se isso fosse um dogma e uma coisa de uma obrigação. Não, o feminismo, ele não é pra oprimir, ele é justamente pra libertar, né? É difícil a gente ter que tratar, né? 2019, quase 2020 já, era pra, né, a gente tá, ter carro voador e a gente tem que ainda falar de feminismo e de árvore, né? É difícil, a gente poderia evoluir um pouco mais rápido, né? Aproveitando que a gente vai encher o prato agora e poder comemorar, a gente passou por uma barra, que foi a nossa filha na UTI, e aí eu queria ver o teu lado. Pra cada um aperta de um jeito, eu acho que, eu sou uma pessoa, assim, acho que com um tipo de psicopatia, né? Então, pra mim, eu não sou muito afetada emocionalmente, eu acho que é muito diferente de ti, isso a gente tem uma diferença enorme que tem a ver com... Eu não sou afetado! Nem emocionalmente! Não sei nem falar emocionalmente. Emocionalmente estável. Nem carente. Nem carente. Nem, imagina. Quando tu tem uma questão de saúde, na verdade, tu tem que confiar nos médicos que tu tá te assistindo. Não sabia quanto tempo ia levar, mas sabia que ia dar certo. Teve um momento só que o médico, que o gatinho chama de House, Dr. House, ele começou a escutar a Alice, assim, e, tipo, balançar a cabeça, assim, tipo... Ele, né, tava falando com os gestos, f***ou. Mais uma, né? Mais uma aventura ali das boas e das ruins que a gente bota no bolso e vem contar essas histórias e que bom, né, que a gente conseguiu superar, que a Alice conseguiu superar. Vou aproveitar pra deixar um recado, né, quem tiver gripado, por favor, não me visite, porque a Alice tem asma e aí ela teve essa complicação bem severa, que foi uma gripe, que nela, né, quem tem uma gripe normal, quase, é um outro vírus ali que chama rinovírus, mas que quem é asmático inflama, fica muito inflamado. Mas eu queria dizer que eu nunca vou precisar ir no ratinho, né, fazer um teste de paternidade, porque a criança tem rinite, sinusite, o que mais? Dozite. Carência. Carência também. Todos os problemas de papai ela tem. Então a gente vai comemorar aqui e aproveitando, esse aqui é o Casa Comigo. Eu fiz aqui, eu dei uma olhada no nosso armário lá e eu vi que tem muito tênis, mas aí quando te faltar é um vale par de tênis. Muito obrigada. Que pode usar quando quiser. Não dê beijo pra minha mãe ainda, gente, eu só aceitei estar aqui hoje que eu tenho vergonha, pra minha mãe ficar orgulhosa. Então um beijo, mãe. Um beijo, Dona Elusa, a gente vai comer, aproveitando que é um prato típicamente português, vou chamar meu amigo João para bater a chata. Os grelos. Eu adoro grelos, Deus a Deus. Gente, esse foi mais um Chapa Comigo, eu chapei com essa guria maravilhosa que eu chapo há 18 anos e se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. Esse é o importante, salve Leonardo, um beijo, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto